Agora no quadro DNA, hora da verdade de hoje, nós vamos contar a história da Leila de Almeida. Ela tem 61 anos. Quando tinha 14 anos, a Leila descobriu que era adotada. Daí por diante, a vida dela mudou. Com o passar do tempo, ela descobriu quem era a mulher que poderia ser a mãe biológica dela. Agora, essa comprovação, elas só vão ter depois que a gente abriu o exame de DNA aqui, viu? Vamos acompanhar um pouco mais da história com o Divino Rufino. Maria e Leila, supostamente mãe e filha. A Maria ficou grávida aos 15 anos de idade e teve uma filha. Entregou a menina para adoção. Isso na década de 60, lá em Ipameri. A Leila foi criada, cresceu em Ipameri. E aos 14 anos de idade, descobriu que a mulher que ela chamou durante toda a infância de mãe, na verdade, não era sua mãe biológica. Em 2008, a Maria decidiu ir atrás da filha que ela havia entregue para adoção. E acabou chegando até a Leila. Será que mãe e filha voltaram a se encontrar? Será que o caminho delas voltou? Os caminhos voltaram a se cruzar? Será que existe vínculo genético entre as duas? Vamos conhecer um pouquinho melhor essa história. Leila, você aos 14 anos de idade descobriu que a Palmira, que era a mulher que você chamava de mãe, que te criou durante toda a infância, a pré-adolescência, não era sua mãe biológica. Como é que foi essa descoberta? Então, assim, eu fui criada, assim, muito no regime rígido mesmo, né? Então, tipo assim, tudo que ela falava, ela comentava com as outras pessoas, mas não comigo. Então, eu via que a minha criação era diferente das outras pessoas, né? Eu era uma criança, assim, eu não tinha passeios, não tinha nada, né? Só trabalhar mesmo e ela era muito rígida mesmo. Ela era de roça? De tudo que é de roça eu sei fazer, porque eu era obrigada a fazer, né? Não eu confiava de eu ir nem para a escola sozinha, tudo era vigiado, sabe? Eu era muito, assim, bem fechada, né? Não era com rosa? Não, não tinha carinho, não tinha aquele amor de mãe comigo, né? Aí, esse dia eu atrasei da escola, cheguei meio atrasada, ela pegou, me deu uma surra, que eu fiquei toda machucada. Toda cheia de vergonha, né? Aí, a vizinha me chamou no cantinho, falou para mim, falou, olha, você não é filha dela, você sofre porque você quer. Eu falei, não, aí eu não sei o disso, não. Ela falou assim, eu tenho certeza que você não é filha dela. Então, sua mãe já esteve aqui para te ver, ela já escondeu você. Aí, daí, para cá, eu mudei, porque eu incomodei mesmo, né? Aí, passei, assim, tipo, ela vinha me bater, eu já reagia, eu não aceitava, né? Porque eu falava assim, ela não é minha mãe, né? E daí, para cá, foi só tribulação entre nós duas. Aí, faltando seis meses para fazer 18 anos, eu fugi de casa para vir trabalhar em Goiânia. Saí de Pamiria e vim para trabalhar. Foi onde, aí eu tive outra vida, né? Aí, eu me senti um passarinho saindo da gaiola, que eu vim trabalhar, tive a minha vida, fui passear, tive minhas amizades, que minha amizade eu não tinha. Com ninguém. Agora que ela descansou, que agora eu falei, realmente, agora eu vou procurar minha mãe, que é meu sangue, né? Para terminar o meu tempo de vida do lado da minha família. Porque tem mais meu irmão e minha irmã também. Se Deus quiser, agora a gente vai viver uma vida melhor, né? Um contato melhor. É muito jovem, não tinha cabeça, né? E aí, eu dei ela para a dona, a mãe adultiva dela, que tomou uma conta para mim, a dona Palmeiras, né? E foi indo, foi indo, o tempo foi passando. E aí, um dia eu resolvi deixar ela com ela, mas eu não tinha, se falar assim, que ela tinha dado pra ela, né? Inclusive, eu mudei pra Piracanjuba, voltei lá um dia pra buscá-la e ela me disse que ela não tá, que ela tava pra fazenda, que ela não tava lá e me enrolou e no final eu não consegui ver a menina, né? Aí, passou muitos anos depois disso, e eu sempre com aquilo que eu tinha que procurar. Dizem que coração de mãe não se engana, né? Quando a senhora encontrou ou reencontrou a Leila, a senhora sentiu no coração da senhora que era a sua filha que tava de volta ali, naquele abraço? Na hora, na hora, fui vendo e vendo, nem de abraço, eu já senti que realmente era ela. E a senhora, então, espera que o resultado do teste seja positivo? Eu tenho certeza que vai ser. A fisionomia não negou, não. E você tá preparada pra qualquer tipo de resultado desse exame? Estou, mas vai ser um exame, vai ser só oficializar, né? Não é que eu tenha dúvidas, não. Tenho certeza. Bom, a Leila, ela está comigo aqui no estúdio, vendo a história dela. Você emocionou? É, a gente emociona, né? E também o Cairo, do Laboratório Biocromo. Tudo bem, Cairo? Boa tarde pra você. Tudo ótimo, boa tarde. Leila, me conta o seguinte. Você guarda mágoa dessa família que te criou? Não. De jeito nenhum. Quando você fala que era tratada diferente, por quê? Tinham outras crianças na família e você era tratada diferente. Era. Explica pra gente como, assim. Assim, tipo, ela não tinha dó de mim pra conversar comigo, ela já vinha batendo, né? Tipo, mãe, deixa eu ir ali na vizinha pra conversar com a minha colega? Não, você não vai sair, não. Então, tipo assim, o tratamento que a gente via das outras mães falar com os filhos era diferente. Mas ela te tratava diferente das outras crianças lá da casa? Não, na casa não tinha. Era só eu mesmo. Ah, você era a única? É, a única filha. Porque ela não teve filhos. Ela me adotou porque, realmente, ela não criou. Ela não teve filhos. Mas era bem rígido o tratamento? Era. Era tipo a moda antiga mesmo. Agora, quando teve essa surra que você falou que foi ali o ponto de descoberta, quando a vizinha te falou, a princípio você acreditou ou não? Eu acreditei pelo jeito que eu era tratada, né? Aí eu falei, capaz que eu não sou mesmo, não. Porque não era um jeito normal de uma mãe tratar uma filha. Não é, não é. Ela me batia sem dó. Quando tivesse tamanho, ela me tacava, ela mordia, ela... Nossa, era bem rígida mesmo, ela era bem nervosa. Aí, como é que você encontrou essa mulher que pode ser a sua mãe? Ela me procurou. Ela foi duas vezes, quando eu estava sendo com a minha mãe lá em Pamirinha, né? Quando eu fiz 15 anos, ela foi para mim ver. Aí eu não tinha... Eu tinha chegado da escola, ela me escondeu no quarto e falou que ia ficar quieta lá no quarto. A sua mulher falou que eu estava para a aula. Aí eu comecei a se confiar, né? Que já tinha uns... Já tinha mais ou menos três meses que a pessoa tinha falado para mim que ela não era minha mãe. Aí eu comecei a se confiar. Mas mesmo assim, ela me pediu um copo d'água para a minha mãe, para a Palmeira, né? Aí eu fui lá dentro e peguei a água e fui levar. Aí ela bebeu a água, foi embora, ficou me olhando e olhando para ela, mas não podia falar. Que ela tinha falado para a minha mãe, que não era para falar, dar conhecimento da pessoa dela. Então, quando ela encontrou você lá na casa da Palmeira, ela não sabia que você poderia ser a filha dela? Ela sabia que ela foi no lugar certo. Por isso que eu falo que o DNA vai ser... Esse reencontro agora aconteceu, quando vocês decidiram fazer o exame, vocês se encontraram... Tem quanto tempo? Tem mais ou menos uns 15 anos. Ah, você já convive há 15 anos. É, que foi em 2008. Mas assim, tem essa dúvida? Surge alguma dúvida de vez em quando? Como é que é? Não, até que por mim não, porque a gente vê que a fisionomia parece muito, né? Por ela ser morena ou ser branquinha, mas assim, você sente, né? Você acha que os traços se parecem? Os traços se parecem, né? Tem a ver, sim. Mas traço não quer dizer muita coisa no meio da genética, né, Caio? É, é. Muitos casos, a gente se engana, às vezes, com o resultado. É verdade. A gente olha traços, se parecem ali... Eu sinto que é, porque é ela que foi me procurar, porque não fui eu. Você está preparada para o exame falar que você não é filha dela? Estou, o que é. Eu só quero tirar a dúvida mesmo. Caio, essa investigação, né, como estava ali a suposta mãe, é... e como é que foi feita aí? É uma investigação direta, né? A maioria dos casos que a gente pega são exames de paternidade, mas esse é um caso de maternidade. A gente chama de duo mãe. A gente tem a participação da filha investigante e da suposta mãe. É mais fácil quando é do mesmo sexo ou não interfere? Não, nesse caso não teve interferência o sexo, não. Então, ela fez a comparação genética da Leila com a suposta mãe dela. Exatamente, direto. Aqui está o resultado, né? Tá, sim. Agora, Leila, deixa eu te perguntar o seguinte. Você já convive com essa mulher há um bom tempo, já... Mas você percebe que tem alguma coisa que ainda falta para ter aquela ligação definitiva ou não bate essa dúvida de vez em quando? Não, não bate não. Até mesmo porque como eu não fui criada com ela, as pessoas me perguntam mesmo, né? Mas da primeira vez que eu já a vi, eu vi que ela é comunicativa, assim, é uma pessoa muito boa de gente estar conversando. O que ela conta para você? Por que ela te entregou para outra família? Ela fala que na época ela era nova, né? Tinha só 15 anos, né? E não tinha juízo, né? E ela disse que não tinha como ela me carregar, porque sozinha, né? Aí ela pegou e deixou eu com a minha mãe por um tempo, dizendo ela que a vontade dela era de me buscar de volta, igual ela foi, mas não me encontrou. Ela garante que é sua mãe? Garante. Ela falou para mim, no início, quando ela me viu, ela falou assim, né, filha, se você tiver dúvida, eu topo fazer o DNA. Por isso que eu tive mais a firmeza, né? Mas por que você acha que ela demorou tanto a vir atrás de você, depois que você já era adulta? Ah, é... Condições, né, às vezes, né? Mas isso não é estranho, por exemplo, ela... Tudo bem, ela foi lá na casa da Palmeira, lá no interior, quando você era pequena, aquela coisa toda. Hoje você tem 61 anos. 61. 61 anos. Por que demorou tanto para vir atrás se vocês estavam relativamente em cidades próximas? Então, é... Tenho essa dúvida, né? Eu fico perguntando, às vezes, para mim mesma, por que, né, que ela apareceu? Porque quando ela me conheceu realmente de frente a frente, eu já tinha até netos, né? Eu estava com 45 anos quando ela me procurou. Pois é, e quando ela foi a primeira vez lá na casa, você tinha o quê? 14, 15 anos? A primeira vez, acho que eu tinha 6 anos. 6 anos? É, aí eu tinha ido para a fazenda, é... Meu pai, mas minha mãe mudou comigo para a fazenda, né? Aí ela não me viu, não me achou. Aí, depois, com 15 anos, ela foi de novo. Pois é, ela te viu com 6 anos. Com 14 anos e depois com 40... E 5. 45. É. De 15 anos para 45, tem 30 anos, né, Caio? 30. Intervalo grande, né? Intervalo grande. Ou seja, você não acha que ela tem dúvida de que era sua mãe? Porque se você sabe onde está sua filha e espera passar 30 anos para ir atrás. Às vezes, tem hora que eu penso, né, porque minha mãe, a minha mãe que me criou, ela falava que achava que eu era filha da minha madrinha, que depois que ela viu que eu descobri tudo, aí ela falou, acho que você não é filha da Cristina, você é filha da sua madrinha, que ela te deu para você batizar. Mas eu não ia batizar, eu fui, né, assim, consideração. Leila, pode me revelar esse exame? Pode. Estou tranquila. Você está preparada para qualquer resultado? Estou, sim. Inclusive, para não ser filha dessa senhora? Também. Qual que é a idade dela? Ela, como eu estou com 61, ela disse que teve eu com 15 anos, eu baseei por isso aí, que o documento dela apresenta que ela tem só 11 anos mais velha do que eu, né? O documento dela. Agora, só que se for olhar, ela tem 75 anos, né? 76. Mas aí ela teria sentido com 11 anos, acho que não, né? Tem algum erro aí no documento, né? Leila, o Cairo, né, Ceciliano do Laboratório Biocroma, vai dizer agora para você se você é ou não é filha dessa senhora que você reencontrou quando tinha 45 anos de idade e que sempre tem essa, né? Tem a certeza, tem a dúvida, tem a certeza, tem a dúvida. Vamos acabar com isso? Vamos agora. Atenção. Cairo, a Leila é ou não é filha dessa senhora? De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético entre a filha investigante, a Leila, e a suposta mãe, Maria Cristina, é existente. Corresponde a 99,99%. Ela sempre falou para mim. A senhora é filha dela. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Agora, só para a gente encerrar aqui. Em relação à senhora que já se foi, não ficou mágoa, não, né? Não, de jeito nenhum. A senhora perdoou ela em vida? Perdoei, eu fui lá, estava na UTI no ano passado, né? Porque ela faleceu no ano passado, né? Foi em fevereiro do ano passado. Eu fui na UTI, conversei com ela, cuidei dela nos últimos dias de vida dela. Então não ficou mágoa nessa história? Não, falei com ela, falei, ó, a senhora está perdoada, que a senhora descansa em paz, né? Que Deus, né? Eu vou só fazer oração pela senhora, sabe? Pode descansar em paz. Agora pode abraçar essa mãe, porque ela é sua mãe, tá? Obrigada, Luara. Foi um prazer falar em você. Obrigado mesmo. O Caio vai te passar o instalo do exame, agora pode, inclusive, correr para colocar documentação tudo em cima. Certo. Muito obrigado, viu? Pode sair por aqui. Muito obrigado. Que bom, né? Que apesar da dúvida que tinha, ficou comprovado de que se trata de mãe e filha. Você também tem uma história como essa? Tem uma história que depende de exame para saber se é pai, se é mãe, se a criança é sua filha ou seu filho, quer tirar uma dúvida que depende de um exame de DNA, entre em contato com a nossa produção, o telefone é esse que aparece no vídeo, 3254-9287. 3254-9287, que aí você vai participar aqui do quadro DNA, Hora da Verdade.